Eu quero dizer Agora eu penso tudo que te fiz Eu vou vencer Sabe que a alma fazia Eu quero dizer Eu quero dizer Sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que é o amor Sobre o que é o amor Eu quero dizer Se eu me tiro Eu tenho a medo Eu tenho a dor Eu tenho a dor Eu tenho a dor Eu faço a dor Eu sou a dor A minha alma tá armada E apontada para a cara do seu ser Paz sem voz 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 Eu a mais sona de mim, eu a mais sona de mim Eu a mais sona de mim andar deiéns emitido Eu quero a outra história, já eu seguido num papel Eu a mais sona de mim andar de mim Eu a mais sona de mim estar lá no thrill Se inscreva no canal. 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 E aí